Olá a todos! Como estão? Desejo que bem! Eu sou Cíntia Céu, sou professora da Emesp Tom Jobim e estou aqui para convidar vocês para 10 encontros aqui no YouTube, no canal da escola para a gente aprender a decifrar a partitura. A ideia é que ela deixe de ser aquele bicho de sete cabeças e passe a ser a nossa aliada na nossa trajetória musical. Eu vou trazer para vocês elementos teóricos desde o zero mesmo, a gente vai começar bem do princípio, a gente vai aplicar exercícios nas partituras que vocês têm aí na sua casa. Caso vocês não tenham uma partitura, isso de longe não é um problema. Eu estou deixando aqui na descrição um link com uma partitura da Chiquinha Gonzaga, que é uma grande compositora nossa brasileira, que se você não conhece, eu sugiro que você conheça a obra. É muito vasta, muito bacana, então vale a pena a gente conhecer. E esses vídeos ficam aqui disponíveis no canal da Emesp Tom Jobim para vocês verem e reverem quantas vezes quiserem, compartilhar. Então, fiquem à vontade e vamos lá? A nossa primeira aula vai ser sobre as propriedades do som. O que são essas propriedades? A gente vai debater ao longo dessa primeira aula. O que é importante antes da gente falar sobre isso? Que a gente pense sempre em uma escuta consciente do som. De onde ele parte? Por onde passa esse som? Qual o caminho do som? Então, isso que eu quero que vocês já de cara fiquem atentos. A primeira propriedade do som é a altura. A que se refere essa propriedade? Ao agudo e ao grave. A gente comumente pensa nessa propriedade de uma forma intuitiva, como um som grosso ou um som mais fininho. Então, já de cara, eu vou fazer uma proposta para vocês, que a gente pense já com esses termos novos. Agudo para esse som mais fininho e grave para esse som mais grosso, digamos assim. Muito importante para a gente já ter de cara é que esses conceitos são relativos. Por exemplo, a gente não tem um som puramente grave ou puramente agudo. Se eu der para vocês, por exemplo, um som aqui. Vamos colocar aqui. Esse som, ele é grave, ele é agudo, ele é médio? Não sei. Vou fazer um outro som. E aí? O primeiro som, ele é mais grave que esse segundo som. Entendem? Agora, eu vou fazer um terceiro som. E agora? Agora, então, aquele som que era o primeiro som, que estava aqui. Aí, o segundo. E o terceiro. Então, eu tenho aqui três sons. Entre eles, a gente vai organizar essa relação. Então, a gente tem mais grave. Um no meio do caminho, que a gente pode até chamar de médio. E esse terceiro, que é mais agudo. Aí, você fala, então, o terceiro é agudo. E se eu fizer? Ficou mais agudo. Entendem essa questão da altura? Então, é a gente entender para onde está caminhando esse som. Se ele caminha para o agudo, se ele caminha para o grave. E se ele é mais grave ou mais agudo que o anterior, por exemplo. Jóia? Então, eu vou propor aqui um exercício para vocês. Já para a gente começar a praticar essa questão da altura. Por exemplo, pega um som confortável para a sua voz. Vou pegar um para a minha. Eu vou usar a minha mão para a gente acompanhar o exercício. Então, eu vou fazer um segundo som. Vou fazer o primeiro primeiro. Percebem? O som subiu. Ele foi mais para o agudo. Então, eu subi a minha mão. Então, eu queria que vocês praticassem. Criem estes sons. Mas, chequem se o movimento da sua mão está acompanhando é se subir e descer. Vou dar mais um exemplo com mais uma notinha. Olha aqui. Percebem? E uma coisa legal de você observar. Onde estava a sua mão na hora que a gente partiu? Quando você voltar a mão para o mesmo lugar, vê se você voltou para o mesmo som. Um outro exercício que eu vou propor para a gente praticar também a questão da altura. A gente colocou aqui a mão. Agora, a gente vai pensar na escuta. Por exemplo, pegue uma música que você conheça. Eu vou sugerir uma aqui para a gente pensar juntos. Eu sei que vou te amar, Tom Jobim. Se você não conhece, vá conhecer. É um grande clássico da nossa música brasileira. Ela começa assim. Eu sei que vou te amar. Vamos partir dessa nota aqui? Eu sei que vou te amar. Percebe? O primeiro som a gente estava aqui, do eu. E o sei que vou te amar. E não importam as notas nesse momento, mas reparou que o som delas é todo igual? Então, se eu fosse, por exemplo, fazer um desenho disso, ou com as mãos, ou até mesmo um desenho no papel, a gente faria um aqui. Percebe? Então, a gente consegue praticar a questão da altura ouvindo o seu repertório pessoal e identificando esses sobes e desces, digamos assim, das notas, ou inclusive quando elas se mantêm. É um grande exercício de percepção que fica para a gente praticar. A segunda propriedade do som que eu quero trazer para vocês aqui hoje é a duração. Ela se refere, como o próprio nome diz, ao quanto que o som dura. E isso se aplica, inclusive, às pausas que são relativas ao silêncio. Mas isso é assunto de uma outra aula que a gente vai falar lá na frente. Como altura, é importante a gente lembrar também que a duração é relativa. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, este som aqui, ele é curto, longo, mais ou menos? Não sei. Se eu fizer isso aqui, ele ficou mais longo que o anterior. Aí você vai falar, então ele é um som longo. Aí eu vou fazer este aqui. Aí ele ficou ainda mais longo. Então, da mesma forma que a altura, é importante a gente entender o conceito da duração também como relativo. Assim como uma pausa. Se a gente tem uma música e ela fica um silêncio, quão longo foi aquele silêncio. Entendem? Então, é muito legal isso. E da mesma forma que a gente aplicou o exercício da altura, a gente também vai fazer o exercício aqui para a duração. Por exemplo, vou pegar outra do Tom Jobim. Insensatez. Não conhece? Vá conhecer. A gente tem aqui, só a primeira frasezinha. A, insensatez. Olha só. O A. A, insensatez. Percebem? O A foi mais longo do que as notinhas do insensatez. E já alincando com a altura, olha que legal. A gente tem aqui, ó. A, insensatez. Percebem? Então, a gente já consegue ir juntando esses elementos e prestando atenção com essa escuta atenta que eu sugeri para vocês logo de cara. Legal? A terceira propriedade que eu vou trazer para vocês é a intensidade. A gente pode associá-la um pouco a volume, né? Mais forte, mais fraco. Então, vamos supor, sempre de forma relativa, né? Vou fazer um som aqui. E, forte, fraco, mesma coisa das outras. Mais forte, mais fraco. Então, sempre a gente ficando com essa relativização em mente, a gente entende que esses conceitos não são, assim, fixos. Eles são sempre dessa forma que a gente está colocando aqui. E para a gente entender essa dinâmica, na música a gente tem indicativos também para essa dinâmica. A gente tem, por exemplo, o P, a letra P, a gente aplica na partitura, significa piano, vem do italiano, né? O F significa forte, que também vem do italiano. Então, a gente, partindo desse princípio, a gente tem uma gradação muito interessante que eu vou colocar para vocês agora na tela e a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Por exemplo, vejam esses dois P's. Pianíssimo, significa que é para a gente fazer bem baixinho. Aí você tem o P, piano, que eu acabei de citar para vocês. MF, mezzo forte, que é no meio do caminho. Forte, fortíssimo. E a gente tem outras gradações que não estão nessa tabela. Mas a gente consegue ter uma ideia do que a gente pode fazer em termos de crescimento do som, do volume, da dinâmica efetivamente. E a gente tem duas possibilidades que também estão nessa tabela, que é o crescendo e o diminuendo. Você tem esse sinal que pode se prolongar por uma frase, por menos notas. E assim como o diminuendo significa o quê? Cada vez mais forte ou cada vez mais fracas. E a última propriedade do som que a gente vai conversar hoje é o timbre. O que é o timbre? A gente vai pensar nele como a fonte geradora do som. Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês e eu tenho o meu timbre de voz. Se você fechar o olho e alguém da sua família, dos seus amigos aí conversar com você, te chamar, você não precisa ver a pessoa para saber que ela que está te chamando, não é mesmo? Porque ela tem o timbre dela. Se você ouve um piano tocando, você não precisa ver o piano sendo tocado, porque você tem o timbre do piano que você conhece. Então, como eu falei da voz, do piano, a gente tem essa questão dos timbres aplicada a todos os instrumentos, as vozes mesmo. Então, a gente tem timbres diversos. A gente fala, nossa, aquela voz de tal cantor é tão bonita. A gente também aprecia o timbre do cantor, não só a obra, né? Então, o timbre é justamente isso que a gente difere auditivamente, sem precisar ver essa fonte geradora. E um exercício também para a gente trabalhar a questão dos timbres é você ouvir uma música, né? Que vamos supor que você goste, conheça. Que instrumentos tem ali? Eu estou ouvindo um piano? Tem uma bateria? Tem um trompete? Não conheço esses instrumentos? Vou pesquisar então. Então, é legal isso, a gente começar a ouvir, procurar identificar e depois cheque isso. Falar, deixa eu ver se o que eu ouvi era realmente uma guitarra? Então, o exercício da escuta é sempre aplicado em todos os quesitos dos nossos trabalhos. Então, essa foi a nossa primeira aula. Já deu para a gente perceber que o exercício de escuta atenta vai ser o nosso grande guia durante esse processo. E sugiro o quê? Que vocês já comecem a olhar a partitura de vocês ou a que eu deixei aqui na descrição e comecem a ver as notas subindo e descendo. Comecem a olhar isso que na próxima aula a gente já vai falar um pouquinho dessas figuras musicais. Tá legal? Até a próxima aula. Tchau, tchau!